E essa máquina aí, é morador aí ó, como diz o ditado assim que os negócios quando faz um sapo já faz logo uma cobra pra comer ele Na verdade, diz que Deus dá o frio de acordo com o cobertor da pessoa né, é, diz que aí tem gente brigando aí ó, pra adquirir esse materialzão aí né E na rua lá é uma disputa danada aí que quer saber, olha o estilo, e a boca lá não foi boa não, chegou aqui muito cedo, não é de chegar assim, tem até medo Bom dia um braço, Deus abençoe, esse pra quem não sabe é pé de ferro Lucas Bicudo, cadê tu Lucas Bicudo, e o Maicon, vai chegar aqui hoje em Teixeira, na hora que chegar aí vem direto aqui, que eu tenho os negócios lá novinho pra nós conversar Fica quem tá batando aí, aí, que tá com a namorada nova aí, que tá o maior brigueiro aí ó, ó, e aí, ó, o conhecedor das coisas Vamos ver se hoje ele dá, finaliza o que ele se disse ali Bota lá dentro aqui O que? Bota na água pra ferver, moço Bota tudo, açúcar, que negócio na água Tudo lá? É, ó, faz café forte, faz ralão, né gente, vocês aí meus seguidores, é eu que tô filmando, olha os dedão, ó Tá vendo? Esse dedão aqui foi eu brigando com a cobra lá no Pará, ó Eu peguei ela pela língua assim e puxei Tô vendendo esse peixe aí porque se tiver alguém que Vem Que tem interesse Eu passo o telefone aí do pé de breque Vocês analisem aí o pré-fio Imagina aí depois dos panos fora, como é que não fica Já pensou, gente? É Que o negócio é ver no despido Eita diário O nome é pé de ferro Formado em agrologia E mais um bocado de coisa aí, ó Feito em faculdade, viu Eu vou botar na rifa E é doida? Eu vou botar na rifa? E esse mondel? Isso aí é um mondel de pegar xexéu Será que decola? Olha E esses ganchinhos aqui é pra quê, irmão? Pra amarrar a corda E? Na hora que você tá na roça? Não, moço, pra amarrar a corda aí Pra botar alguma coisa em cima aí Aham E aí vai começar E agora fazer o quê? Vou pulir agora Começar a pulir agora É pra liberar o carro aí Aham, beleza Aí, gente Dou-lhe uma, dou-lhe duas Pega a visão aí, galera Polimento Polimento Pega a visão aí 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 Pega a visão aí